A gente precisa refletir que não dá mais para os territórios de periferia, das favelas, para a população negra que reside nesses territórios, ela está sendo constantemente alvo do assassinato, seja pela mão do crime organizado, seja pela mão do Estado. Cada 23 minutos um jovem negro morre. Portanto, só numa hora fechada a gente vai ter pelo menos três jovens negros morrendo. Por isso, lá no nosso primeiro governo da presidenta Dilma, nós criamos o projeto Juventus Viva, cujo principal objetivo é construir as bases, apresentar os números e apresentar formação técnica em especial para os agentes de segurança, para poder evitar esse tipo de realidade, triste realidade, que infelizmente a cada dia ele se retroalimenta, a cada dia ele é mais cruel contra as juventudes negras. A gente precisa voltar a expandir a universidade pública, a gente precisa voltar a expandir o número de escolas técnicas e a gente também precisa voltar da bolsa no ProUni, porque a gente sabe que a necessidade de entrar na universidade é urgente. Além, é claro, de a gente reverter a reforma do ensino médio, que descaracteriza a ideia de educação, que desumaniza, transforma todo mundo em máquina. A gente quer uma juventude também, seja pensante, tenha capacidade técnica, mas também tenha capacidade de reflexão e capacidade crítica. São políticas que consigam assistir esses jovens e colocá-los no mercado de trabalho e a gente acredita de verdade que isso só vai se dar a partir do impulsionamento público. A gente também está refletindo o lançamento de um selo de empresa amiga da juventude, que é aquela que vai investir de verdade no estágio, no primeiro emprego, que vai investir na formação desses jovens e a possibilidade de formar carreira, uma trajetória dentro da empresa, e a gente vai encarar isso com muita criatividade, com muita valentia e com muita força e amor ao Brasil e à juventude brasileira.